Fala galerinha, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui no Scorched Earth, reunido com essa galerinha aqui de Rex, são 20 Rex no total. Eu estou trazendo 4 aqui para descarte, 8 o companheiro nosso, Tamina, e 8 o Jampese também. Tudo nós reunidos aqui para matar a Manticore no fácil. Hoje a gente vai... eu nunca matei ela, né? Então hoje a gente vai procurar matar ela no fácil mesmo. Só vou dar o comando aqui de spawnar os artefatos, para colocar no tributo ali, porque o Tamina acabou perdendo eles quando fez o cross-arc aqui lá da ilha, aqui para o nosso Scorched Earth. Colocar a máscara de gás, porque a Manticore, ela dá a torpor na gente, né? Spawner os artefatos, jogar ele aqui no terminal, os 3 artefatos que precisa, o resto dos... Os... digamos assim, as garras de dragão já estão tudo ali. Vamos sumonar a Manticore. Vamos ver se a gente consegue matar ela dessa vez. Outra vez a gente tinha ido lá com o dragão, mas os dragões desmaiaram muito cedo. Foi muito pouco tempo, antes de aparecer essa atualização, que tinha os 3 níveis de desafio, né? Tinha só um nível, outra vez a gente não conseguiu matar ela. Mas vamos lá, vamos ver que vai lá. Tem vídeo no canal aí, procure aí que você vai ver. Acho que foi numa live até que eu fiz. Aí, opa. Aí, estamos na arena. Agora é destrancar esses bichinhos aqui, que é o mais difícil. Olha só, pessoal, esse raio aí, rosa que apareceu, é o torpor que ela dá. Se eu estivesse sem a máscara de gás, já tinha caído. Vamos destrancar. Olha, já teve rex caindo lá pra baixo. Nossa ideia é ficar aqui em cima, e quando ela chegar, mandar os rex morder pra tentar trancar ela no meio dos rex, que ela não voe mais, e a gente continue mordendo ela. Olha, mais um raio rosa. Deixa eu tentar subir num aqui. Ali ela, olha. Tá meio trancado. Agora eu vou parar de falar um pouquinho, me concentrar aqui na... nas mordidas. A gente não quer descer lá embaixo, mas vamos ter que descer. Olha, trancou ali. Não queremos descer lá embaixo, porque daqui a pouco vai começar a spawnar a Death Worm. Então, e... Mas se bem que tem bastante rex, não vai dar certo nossa tática, nós vamos ter que ir pro pau aqui mesmo. Mas nós conseguimos trancar ela. Se conseguir manter assim, ó, já tá sangrando na pontinha das asas. Se conseguir manter assim e continuar mordendo, a gente vai conseguir matar ela. Ah, ela destrancou. Meu rex já tá com torpor, ó, vocês tão vendo. Agora os rex caíram tudo, nós vamos ter que ir pra cima morder direto, não adianta. A tática de ficar em cima da plataforma, infelizmente, não deu certo. Vamos pro pau. Pulei em cima dela. Quero ver ela sair agora. Se bem que é arque, né? Olha só, tá sangrando bem já. Tá começando a vir os Death Worm. Olha, ela saiu. Arque é arque, né? O rex pulando em cima dela e ela saiu. Bom, vamos atacar esses... Esses verme aqui e quando ela for pousando, a gente vai batendo dela. Vou ajudar esses aqui a matar esse. Quando tem bastante rex é fácil, olha só. Mata rapidão. Ih, agora eu fiquei trancado. Tentar sair. Isso aqui é ruim, olha, eles ficam espalhados. E a arena tem tempo, né? Então a gente tem que concluir o quanto antes a missão essa. Senão a gente acaba morrendo perto de todos os itens. Perto de todos os animais. Aí tá destrancando. Acho que vou ter que descer. Vamos, sai. Tranquei no meu mesmo. Na Tereza. Sai, Jashu. Aí. Vamos lá. Vamos correr atrás dela. Tentar trancar de novo e matar ela de uma vez. Vamos lá. Esse barulhinho aí é do meu Skype. Tô fechando ele aqui pra parar de atrapalhar. Uh, tomei uma direto aqui. Tem rex parado ali, mas os meus estão na briga. Vamos perseguir ela. Uma hora ela pousa e a gente pega. Dá a volta aqui. E vamos lá. Deixa ele se virando com os Deathlorm ali. Vamos focar na Mantícola. Aí. Morde, morde, morde. Tô tranquilo de vida ali. Menos, mais da metade ainda. Torpor também. Vamos morder. Vamos. Vamos. Agora parece que ela ficou trancada. Tá voando, mas não consegue sair. Agora ela vai. Tá sangrando bastante. Agora ela vai morrer. Então, são as luvas, né? Acho que as luvas e a calça desbloqueada. O holograma dela não tinha matado ainda. XP por um tempo. Agora tem que descer do rex, né? Bom, vocês... É uma dica aqui pra vocês. Se você não descer do animal, você tem a chance de morrer quando estiver voltando, saindo fora da arena. Então, se tiver montado, desmonta. Tem 60 segundos pra você ir atrás de loot aqui. Tem algum loot que tenha ficado espalhado. Pegar os elementos, né? No corpo. Alguém já deve ter pego ali. Mas tem que estar desmontado do animal. Senão você tem a chance de morrer. Fica essa dica aí pra você. Teleportando de volta pro obelisco. Obelisco azul, né? Vamos dar uma olhadinha mais aqui no inventário. Olha só que trinqueirada de bicho. Também. É a primeira arena que eu vou com 20. Nunca tinha ido. Acho que não morreu ninguém, viu? Olha só esse inventário da Berenice. Eu pôo um pouco. Ela matou os vermes. Então tem pérola negra ali, anguligial e o chifrezinho dele. Vou ter que descer aqui e destrancar isso aqui antes. Deu uma sorte de voltar bem no meio de uma tempestade de areia ainda. Trazer eles aqui pro cantinho. Vem até os espinos que eu tinha aqui. Eu ia levar espinos também. Eu tenho sete espinos aqui pra descartar. Vai sair um vídeo também no canal da aranha. Antes de vir aqui a gente foi na Bird Mother lá também no fácil. Mais pra farmar, né? Tô tentando me livrar desses espinos, mas não tem jeito. Então acompanha aí se você quer ver também como matar a aranha no fácil no vídeo do canal. Olha só. Vem uma skin pra escudo, o troféu da Mantícora e também a bandeira. Esses eu não tinha. Não sei se tem troféu na Steam também. Depois eu vou ver ali na minha Steam se tem troféu, mas eu acho que não. Bom pessoal, acho que é isso. Vídeo curtinho, mas deu pra vocês verem que na verdade até não é tão difícil assim com o Rex de matar a Mantícora. Na outra vez a gente tinha vindo com o dragão, como eu disse, os dragões desmaiaram. E a gente não conseguiu matar ela porque acabou o tempo. Então a gente morreu e perdeu tudo que tinha. Agradeço a você que assistiu até aqui. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe que isso aí ajuda a nós a divulgação do canal. Um abraço do Slipper, até a próxima e valeu. Fui! 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 MUMBLE LIKE A CRAZY